E foi inaugurada hoje a reforma da Estação de Tratamento de Água do Palácio das Águas de Rio Preto. A obra vai garantir que o abastecimento seja feito de maneira mais eficiente para a população. A obra durou quatro anos e teve um custo de mais de 41 milhões de reais. Foram realizadas melhorias estruturais com a substituição de equipamentos e peças que já estavam bastante comprometidos. A Estação de Tratamento do Palácio das Águas responde por 20% do abastecimento da cidade. O objetivo era aumentar a vazão de 450 litros por segundo para 750 litros por segundo. Isso tanto na captação quanto no tratamento da água. A antiga estrutura estava com infiltrações e apresentava muitas perdas, o que prejudicava a eficiência do processo. Esse projeto faz parte de um programa que nós temos, o Plano Municipal de Saneamento, que prevê a ampliação do sistema de água existente na cidade até 600 mil habitantes. Então nós vamos perfurar mais um poço profundo, nós vamos, ampliamos aqui, vamos perfurar outros poços, pocinhos do Bauru. E isso vai garantir que Rio Preto vai ter sustentabilidade até 600 mil habitantes. A partir daí nós não vamos conseguir mais abastecer por sistemas locais. A reforma que preserva a arquitetura do prédio histórico proporcionou também a automação dos principais processos de controle da estação, agilizando as atividades desenvolvidas. Fizemos todas as obras de infraestrutura e agora nós faremos as obras que são mais ornamentais, que preservam esta que é uma das sete maravilhas de São José do Rio Preto, eleita pela população.